E agora, nesse friozinho, eu me enxergo aqui sentada nesse pote, aqui observando o movimento, curtindo um... Deixa eu só falar, todo mundo já sabe que eu sou de Palotina. Palotina fica no Paraná, no sul, muito chimarrão, certo? Meu pai e minha mãe adorariam estar aqui sentadinhos, tomando chimarrão, observando o povo. Olá, bom domingo! Outra casa modelo pra vocês e hoje, uma casa modelo com algo super diferente, né, Corina? A gente já vai começar falando de onde nós estamos. Nós estamos em cima da garagem, que é construída num prédio anexo ao da casa principal, com uma entrada separada. E essa construtora, ela dá o opcional de você construir em cima da garagem, aqui onde a gente tá, um estúdio. Ele pode ser um escritório, ele pode ser um apartamento completo, porque a gente tem uma cozinha aqui, né, uma kitnet. É uma suíte, tem closet, tem armário, mas ele pode ser também um salão de jogos... Um quarto? De hóspedes, pra quem recebe gente de fora que fica bastante tempo. Pode ser pra um adolescente ou um filho mais velho, enfim. Possibilidades sensacionais e é por isso que a gente vai começar por aqui, mostrando essa casa pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. De você optar por esse modelo de casa e por uma casa mais tradicional. Esse modelo é chamado de bangalô. O bangalô, você vai ter uma garagem com entrada pelos fundos da casa. As vantagens são a possibilidade de você justamente construir algo em cima da garagem. E outra vantagem é a fachada da casa, o exterior da casa. Ele fica muito mais charmoso e você vai ter também uma varanda na frente da casa. Então, pra quem procura esse tipo de benefício, essa planta é ideal. O que acontece pra quem procura, por exemplo, uma planta que precisa ter um quintal onde vai, de repente, construir uma piscina? Essa daqui já não funcionaria. O quintal acaba sendo um courtyard, ele fica no meio desses dois prédios, né? Da casa principal e do anexo. E esse quintal, ele vai ser apenas suficiente pra você ter, de repente, uma área pras crianças ou até pra fazer um grill pro cachorro poder dar uma voltinha. Mas não é suficientemente grande pra você construir uma piscina. Bom, eu absolutamente amei essa cozinha. Ela tá bem aqui no coração da casa e eu adorei o que esse arquiteto fez. Que foi colocar um pé direito duplo aqui na cozinha, com uma janela maravilhosa lá em cima. Com uma visão pra escadaria. Então, pra quem tá lá no segundo andar, consegue ver diretamente aqui a cozinha. Essa casa são três quartos, três banheiros e meio. Nós temos uma suíte no primeiro andar, o que eu acho ótimo. E nós, brasileiros, adoramos um banheiro extra. E na parte, no andar de cima, nós temos mais dois quartos, dois banheiros, onde nós temos a suíte, o master. E essa casa, a nossa casa principal, ela tem por volta de 200 metros quadrados. Vamos lá em cima? Vamos lá! Música Música E aí, o que vocês acharam dessa planta, dessa casa modelo? Super diferente, né Corina? Super, é a primeira vez que a gente tá mostrando algo assim. Primeira vez, escrevam agora nos comentários se essa planta funcionaria pra sua família. Eu tô curiosa, tô curiosa pra saber. Porque a falta do quintal pode ser que pra algumas pessoas seja perfeito, né? Eu ia dizer, não funciona. Pois é. Pode ser que não funcione. Aproveite. Recatulando. Essa planta tem, na casa principal, três suítes, praticamente. São três quartos com banheiro. Aqui a gente tá na master. Ela possui também um lavabo, pra caso você esteja recebendo alguém, né? Pra um jantar, pra não ter que usar os banheiros dos quartos. E se você optar por construir o anexo ali com o estúdio em cima da garagem, mais um quarto completo com banheiro. E tem também a cozinha, né? Exatamente. Transformando ele realmente num estúdio perfeito. Perfeito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, valores. A gente não falou de valores. Verdade. Essa casa começa a partir de 330 mil dólares. Não esqueçam, Casa Modelo, todo domingo. E também de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, Facebook. Sim, a gente tá sempre colocando bastante informação aqui pra vocês. Bastante dicas pra vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau.